Alô, tudo bom? Aqui é o Dan Cortazzo e eu estou aqui com uma pessoa ilustre que veio diretamente da Dinamarca. Estava na Dinamarca antes de vir para cá. Sim, eu estou lá com a minha família né, e também nas ceduras na pedra branca. Então a gente está meio entre dois lugares. Show. Nomadiz. Nomadiz. Zinhos. Nomadizinho. Eu queria fazer aqui uma pergunta para você, primeiro você vai se apresentar para quem não te conhece? Você é um youtuber? Eu acho que sim. Assim, eu posso falar, quem sou eu? Eu sou o Kevin Porter, eu trabalho no nicho de inglês, online, aqui no Brasil. A gente tem uma presença bem bacana, graças a Deus, muitos seguidores, canal de Youtube com mais de 200 mil visualizações, digo, 7 milhões de visualizações, 200 mil inscritos. Passou já né? Bateu? Já bateu. Quanto tempo os outros? Cara, acho que uns 3 dias atrás. Uau, então esse é um vídeo de celebração de 200 mil inscritos. Coloquei a trilha sonora do pessoal aplaudindo. É, justamente. E Kevin, cara, você que, enfim, estuda muito sobre marketing, sobre como escalar o negócio, e você está aqui com a gente na imersão, veio aqui para te enviar, falar um pouquinho aqui, né? Algumas coisas legais que você está fazendo e eu queria que você pudesse compartilhar, talvez, com alguém, com o pessoal que está ali assistindo, né? você especialmente que está assistindo, é algo que você acredita que é a tendência, né? Você vê o mercado como está se movimentando, muitas pessoas não conseguem enxergar lá fora, né? Talvez por não saber inglês, inclusive, devem aprender, né? É importante aprender para você, na minha opinião, um mercado mais avançado. Acho que você também compartilha disso. Sim. Então, como você vê essa tendência e o que você pode trazer de insight para quem está assistindo ali agora? Tendência do inglês ou do marketing? Não, do marketing, do marketing. Ah, do marketing. Aí, vamos lá. Ah, o meu canal aqui é de tráfego, né? Vamos falar da nova música do Britney Spears, não. Cara, olha, a tendência, eu gosto de ser um pouco profética, né? Sobre as tendências aqui no Brasil, por quê? Porque eu venho de um mercado bem diferente, né? Eu venho do mercado americano, comecei lá e quando eu cheguei no Brasil, trabalhando com marketing digital, foi em 2013 e, cara, era bem virgem assim, sabe? Não tinha nada. Eu estava comentando isso com o Hugo Rocha, que está aqui também, né? Tipo, como a gente começou lá, não tinha mais ninguém, cara, foi animal assim. Agora eu estava começando a saturar, né? Como nem nos Estados Unidos. E qual que é a tendência? Primeiro, o custo de tráfego vai aumentar bastante. Todo mundo já está percebendo isso, né? Quem anuncia é forte aí? Falei isso dois anos atrás, essa mesma coisa. Falei, agora é a hora de você investir pesado no Facebook, porque daqui a dois anos vai ficar muito caro. Falei isso dois anos atrás numa entrevista. Agora, dois anos depois, está caro. O CPM e tudo está altíssimo. Então, o pessoal que está competindo no front-end, né? Eles estão meio empatados, né? Com o preço, com a competição, porque assim, pensa assim. Vamos supor que eu quero... O front-end só explica para quem não sabe o produto de entrada, né? É, o front-end é a entrada, assim. O produto que está de bom supor, que você tem um vídeo de vendas, carta de vendas, alguma coisa de um produto. Aí você manda tráfego do Facebook para esse produto, né? E daí você tenta, por cada 500 reais montado no Facebook, tentar ganhar mil reais com aquele produto, né? E tem algum calculacinho que faça sentido. Um ROI, a gente fala. Um ROI positivo. Aí o que está acontecendo é que você está chegando mais para, tipo, mil reais investido para ganhar mil cem, ou mil, ou são novecentos. Aí, tipo, você nem ganha. Isso acontece porque o preço do tráfego sobe. E como é que é agora, nos Estados Unidos? Como que vai ser no Brasil? Daqui um ano, dois anos, no máximo. Nos Estados Unidos, se você gostaria de vender um produto de, vamos supor, cem dólares, cem reais, você tem que gastar, investir trezentos reais no tráfego. Então, pensa assim comigo. Trezentos reais para vender um produto de cem reais. Faz sentido isso? Para ti faz sentido? Se fosse agora aqui, não. Não. Mas, sabe uma coisa? Faz sentido para eles e vai fazer sentido para ti. Por quê? O jeito vai ser de trabalhar com o funil. Funil dinâmico. Funil que qualifica a pessoa, que você conquista essa pessoa dentro do seu funil e tenta cobrar pelo menos uma parte do seu gasto com tráfico, né? Aí você joga ali no seu funil dinâmico, onde você descobre quem é o avatar, né? Quantos anos que ele tem, casado soltero, qual é o interesse dele, onde ele mora, um monte de informação sobre ele. Ele gosta de comprar o curso contigo, por aí vai. definindo o seu avatar e criando um funil que define se esse avatar é o mesmo ou não, né? E daí dentro do funil você consegue converter e fazer oferta que tenha a ver com o interesse dele. Por exemplo, eu tenho um e-commerce. Qual o seu desejo de trabalhar com marketing digital, por exemplo? Eu tenho um e-commerce, você tem um website, eu tenho, né? Qual a necessidade? Mas se ele tem um e-commerce, daí você segmenta essa pessoa. É, é um assunto totalmente diferente. Você vai tratar uma cópia diferenciada. É, exatamente. É uma comunicação diferente, cara. Porque o que está acontecendo até agora no Brasil é um marketing, uma mensagem de marketing bem geral, aberto para todo mundo. Pega um monte de tráfico no Facebook, joga ali e tenta converter. Agora, isso tem que mudar. Segmentar, descobrir como são as pessoas, como que você consegue segmentar as pessoas, falar da linguagem deles, para a necessidade deles, para a dor deles e trabalhar no funil com várias ofertas, várias campanhas e por aí vai. Eu sei que é um pouco complexo essa questão de funil. É, é um pouco complexo. E o que que você indica, assim, para quem, ah, ok, eu tenho que fazer um, ok, entendi. Isso é uma tendência que eu estou vendo, que, né, eu também estou vendo essa tendência e... Mas a pessoa não sabe o que vai fazer, entendeu? Como que ela começa. O que que ela vai fazer agora, por exemplo, depois que ela terminou esse vídeo? Depois que você terminou esse vídeo, o jeito é abaixar a sua cabeça e chorar um pouquinho. Brincadeira, brincadeira. Cara, primeiro você tem que conhecer o seu avatar. Se você ainda não conhece ele, você precisa conhecer. Quem é o seu avatar? Quem compra de você? Você tem que saber isso. Nossa idade, de onde vem, homem, mulher, casal soltero, tem filhos, formação. Então, toda aquela parte do avatar, primeiro. Aí depois, você tem que descobrir como seu avatar conversa. Se você ainda não sabe exatamente a comunicação dele, você tem que ter uma conversa com ele. Abrir uma conversa, criar um grupo no Face, convidar eles para fazer parte do Face, bater papo com eles, fazer lives com eles e realmente engajar com eles. Para daí você poder saber o que eles precisam, né, e trabalhar em cima disso no funil. Porque assim, muitas vezes pensa que, não, eu vou oferecer um produto só. Mas aí, tipo, você poderia oferecer vários produtos no funil. Upsells, outros tipos de ofertas. E realmente aumentar o ROI do tráfico por vender outras coisas. Ah, então, é basicamente isso. O que eu falei, tá falando, cortou. É que, tipo, depois de você definir o avatar, você tem que descobrir quais são os produtos diferentes que ele compraria, né. Além do produto principal. Upsells e tal. E isso é muito mais fácil descobrir quando você tá próximo. É. Realmente. Legal. Tem que ser próximo do seu avatar e conhecer ele bem. Muito bom. Cara, obrigado aí por contribuir para o meu canal hoje. Se você gostou aí, não esquece do gostei, do comentário e de visitar lá o blog. 200 mil inscritos, 200 mil e um agora, com o próximo 200 mil e dois agora. Aí vai. Um grande abraço pra você. Falou! This is all that I love.